Música Olá pessoal, você está acompanhando mais um Boletim Notícias Arque Salvador que traz o resumo das principais notícias da nossa Arquidiocese. São Lázaro será homenageado na Igreja São Lázaro e São Roque, localizado no bairro da Federação, nesse mês de janeiro. Em preparação à festa que acontecerá no dia 27, os devotos do santo, também conhecido como protetor dos enfermos, participam do trido às segundas-feiras. Confira a programação completa em nosso site. Você deseja participar da missa ou visitar uma das igrejas históricas localizadas no Centro Histórico de Salvador? Confira alguns horários de funcionamento em nosso site. Estão abertas as inscrições para o curso de Extensão em Teologia e para o curso de Extensão em Bíblia, promovidos pela Universidade Católica do Salvador. Em nosso site, você encontra um link para inscrição. Essas e outras informações, você encontra em nossa página. Acesse www.arquidiocesesalvador.org.br Na próxima semana, estaremos de volta. Até lá!